Eu me remexo muito Eu me remexo muito Essa é mais uma do DJ Paul Eu me remexo muito DJ Ross, tá o rap Tô toma, pica na onda, toma Cê tá fuma, toma Sobe e desce, você tá no pau Fuma, toma, toma Sobe e desce, você tá no pau Fuma, toma, toma Boba, noba, corre Boba, noba Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho, conquistador, conquista eu e meu xereca Novinho, conquistador, conquista eu e meu xereca Novinho, conquistador, conquista eu e meu xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a peça Só katsheka, katsheka, katsheka Vou katsheka, só katsheka, katsheka Cacheca, vou cacheca, só cacheca, 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 vou cacheca Aí ela usa, aguça, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile, gostar de fuder Aí ela usa, aguça, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile, gostar de fuder Pica na ponta da pica, na ponta da pica, ela quica na ponta da pica, vai Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito Essa é mais uma do DJ, pô Eu me remexo muito, eu me remexo muito DJ Ross, dá um rei, pô Dona, pica na ponta, toma, cê tá fumadona Sobe e desce, você tá no pau, fuma no maconha Sobe e desce, você tá no pau, fuma no maconha Fuma no maconha, fuma no maconha Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e meu xeré Novinho conquistador, conquista eu e minha xeré Novinho conquistador, conquista eu e minha xeré Quem foi no ouvido, já tá me excitando a peça Só ca checa, ca checa, ca checa, ca checa, vo ca checa Só ca checa, ca checa, ca checa, vo ca checa Só ca checa, ca checa, ca checa, vo ca checa Aí ela usa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do pai lhe gostar de fuda Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Tchau Tchau Tchau